Bom, gente, fazendo esse vídeo para explicar para vocês um conflito na região das Minas do século XVIII, que é a Guerra dos Emboabas. Nome muito estranho, muito maluco, mas eu vou explicar para vocês o que foi a Guerra dos Emboabas, que aconteceu aqui em Minas Gerais. Minas Gerais, como nós sabemos, do século XVII e XVIII, tivemos o período, principalmente no século XVIII, o grande período do ciclo do ouro em Minas Gerais, porque houve muita busca do ouro na região e etc. Então, o que aconteceu? Quem estava explorando as terras por aqui em Minas era a galera chamada os bandeirantes, os paulistas. Então, eles vieram para cá explorar, procurar o ouro e se enriquecer. Só que é o seguinte, Portugal também tem um desonho grande dentro da nossa região. Então, começou não muito bem, começou muito legal. Então, o que acontece? Quem, na visão dos índios, na visão dos paulistas, quem é forasteiro era chamado de Emboaba. Então, tinha esse nome. Então, o que acontece? Em 1708 ou 1709, acontece o período da Guerra dos Emboabas. Um cara chamado Manuel Nunes Viana, ele decide quebrar essa hegemonia dos paulistas. E começa a ter conflito, começa a ter porrada. Começa a ter essas coisas. Então, houve até uma batalha no Capão da Traição que morreu 300 paulistas. E os portugueses vencem, os paulistas são expulsos da região das minas. Os portugueses pensaram o seguinte, é só ganhar a batalha? Não, não, não. A gente tem que aumentar os mecanismos de controle da região das minas. A gente tem muitas minas. E os paulistas, e paulistas não gostam de levar desafuro para casa. Então, eles fizeram o seguinte, nós não vamos... Aqui nós vamos para Goiás, que é outro lugar que tem ouro, essas coisas assim. Para eles explorarem. Então, esse é mais ou menos o conflito entre paulistas e emboabas, principalmente os portugueses, aqui na região das minas. Isso reforçou o controle da metrópole sobre a colônia. É isso aí, gente. Muito obrigado e se inscrevam no canal.